Olá molecada que gosta de assistir aí o canal Cido Projeto, olha nós aqui de novo, o que nós vamos fazer aqui hoje? Hoje eu vim aqui dar uma dica para vocês sobre um aparelho muito útil para mim aqui, que a gente chama ele de Década Resistiva, ok? É um aparelhinho que eu fiz aí, claro que não é um aparelho nosso, né? Profissional, mas quebra um galho, né? Década Resistiva com um potenciômetro, né? Aqui está um potenciômetro aqui, vou mostrar para vocês, esse aqui é um potenciômetro de 100K, você pode fazer uma década resistiva com um potenciômetro de 100K, de 10K, 50K, até mesmo com de 1K, ok? E você pode estar usando aí no seu bancada, no seu laboratório para colocar como resistores, ok? Você pode ter aí, em variação aí, para chegar aos 10K no caso, você pode ter 1K, 2K, 3K, 5K e por aí vai, ok? Está aqui, ó, simples potenciômetro se você faz uma década resistiva no seu laboratório. Aqui eu vou mostrar o esqueminha aqui, ó, deixa eu dar um zoomzinho aqui, ó, não se preocupa não aí pessoal, não liga não. Então, se a câmera estiver balançando, está aqui, ó, o potenciômetro, eu estou usando um potenciômetro de 100K, né? A minha década resistiva, ela vai variar de 0 até 1K e de 1K até 100K, né? E, claro que isso é só com potenciômetro, uma década resistiva, realmente, elas são ligadas os resistores exatamente como eles estão aqui, ó. E você vai usar os resistores de 1K, 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 todos ligados, todos ligados em série, ok? E são muito caros esses aparelhos aqui para laboratórios, chamada década resistiva, profissional. Claro que a gente vai fazer um, vamos dizer aí, né pessoal, uma gambiarrinha, mas muito útil na bancada. Então, eu montei um esqueminha elétrico aqui, ó, você faz exatamente como está aqui, ó, pausa aí, pausa aí e faz exatamente assim, ó. Aqui você coloca no protoboard, ali você coloca no protoboard, deixa eu pegar uma caneta aqui. Aqui você coloca no protoboard ou no, não, o solda no aparelho que você está montando. Então, você vai rodando o eixo, tipo, você quer um resistor de 50K, você vai rodando, rodando até a chave 50K no multímetro aqui. E aí você já sabe que tem 50K, tira o multímetro, liga o aparelho e pá, fica show de bola. Vou mostrar na prática para vocês aqui, ó, como funciona. Vou ligar o multímetro aqui. Está aqui, ó. O meu, como eu falei para vocês, ele está variando. Ele está variando de 10, ele está variando, quer dizer, de 1K. Ele está variando de 1K até 100K. Ok? Ali, ó, 100K. Tá bom? Então, eu tenho vários registores aqui até a chegada de 100K. Então, eu selecionei alguns aqui. Eu selecionei 1K, 2K, 10K, 20K, 50K, até chegar ao 100K. Ok? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Vou girar o eixo aqui. Vou botar no zero aqui, ó. Eu zerei lá, ó. Eu zerei. Agora, vamos girar o eixo, vamos chegar à medida de 1K. Então, ele vai contar de zero até 1K. Olha lá. Aí, nós temos 1K. Ok? Vamos ver que o eixo está sinalizado exatamente no 1K. Ok? Um aparelhinho muito bom para você usar aí na sua bancada, no seu laboratório. Olha, vai girando, vai girando. Vamos atingir aí, olha, ó. É 1K7. Ok? 2K. Agora, vamos girando, girando e vamos chegando aí a 2K9. Ok? Vamos chegar na medida aí. Vamos passar meio rápido aí para a gente chegar nas medidas certas, né? Já demarcadas. Vamos chegar no de 10K. Ok? Girando o eixo. Aí, ó. Chegamos em 10K. 10.2K. Exatamente o eixo está exatamente nos 10K. Ok? E aí, por aí vai, pessoal. Olha lá. Vamos chegar no 20K. Vou acelerar um pouquinho aqui, ó. Aí, temos 20K. 20.4K. Vamos chegar no 50K. Ah, eu estou precisando de um resistor de 50K. Então, você vai... Não vai pegar o resistor. Você monta um aparelhinho desse e você vai ligar no seu protoboard e vai achar um resistor de 50K aqui, ó. Aí, ó. Ok? 51K. Aí, 49K. É a medida é essa. 50K. E por aí vai. A gente vai chegar no 100K lá. Ó, aí. Vamos chegar no 100. Virando lá. Tá chegando. Falta pouco. Temos aí 100. 100.2K. Ok? É isso aí, pessoal. Espero que vocês aproveitem aí essa dica. E continue aí. Vou zerar aqui. Vamos zerar aqui o nosso eixo. Para vocês verem. Vamos voltar aqui. Aí, ó. Aí, ó. Volta tudo do zero. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham aproveitado essa dica. E continue aí me ajudando e se inscrevendo no meu canal. Eu logo voltarei com mais dicas para vocês. Ok, pessoal? Obrigado e até mais.